Essa é uma Full Lace Gluless, é um novo lançamento de peruca Full Lace. Como todos sabem, a Full Lace você tem que usar colada. Essa Full Lace em específico, esse modelo, ela deve ser usada sem cola. Mostrar pra vocês o detalhe na parte da frente. Ela geralmente tem baby hair maior, né? Eu chamo isso pra disfarçar melhor. E é uma peruca bem confortável. Qualquer modelo de peruca pode ser confeccionado também Gluless, né? Que é o modelo sem cola. Essa peruca em específico, ela é peruca de cabelo indiano, cor preta, densidade 130, com 45 centímetros. Mostrar pra vocês a lateral da peruca. Vou mostrar a parte de trás. Esse é um estilo bem básico e bem visual de peruca, né? Que é a peruca lisa. E é claro, ela é de cabelo humano. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte interna da peruca. Mostrar a parte da frente. Só vocês terem uma ideia de como funciona. Na parte da frente, ela é assim. Né? Ela também tinha todo um ajuste pra você não precisar colar. Na lateral também, ela vai toda de elástico, tá vendo? E a parte de trás, normal. É uma full lace, normal. A única diferença é que é pra ser usada sem cola. Essa peruca em específico tá bem bonita. Mostrar pra vocês ela é um comprimento total. Bem, gente, é isso. Muito obrigada por assistir nossos anúncios, nossos vídeos. E estamos sempre à disposição. Um abraço, até breve.